A minha experiência na Casa dos Segredos foi de 8 a 80. Muito aguentei, muito esqueci e também muito disse. A festa do pijama foi o início de uma amizade, que para mim foi um dos melhores momentos. Quero que saibas que podes sempre contar com o meu apoio, com o meu carinho, com o meu amor, sem limites, sempre. O herói da casa, quem é? A minha heroína, a Eric, derivada de tudo o que já passou e os ataques foram aqui em casa e nunca desistiu. Eu jamais aguentaria aquilo que ela aguentou aqui. Aprendei a ser uma pessoa melhor. Foi um sonho realizado, ter entrado e ter conseguido chegar onde cheguei. Desta vez não ganhou, mas chegou finalista, quando pensava que não ia aguentar lá uma semana, apesar dos nervos e tudo. A lagriminha de quê? Saudades? Não, foi todos os momentos de me lembrar que passaram ali, passei bons momentos. Fomos o primeiro trio a ser criado, fui eu, a Joana e a Sofia, independentemente de nos darmos ou não hoje em dia, porque não nos damos. É sempre bom viver. Com a nenhuma das duas, sim. E com o Luís, o Luís sempre me defendeu às últimas semanas, nós virámos às avessas, eu comecei a ganhar um pó, que acho que é eterno. Não consigo explicar, mas acho que lá está, é para apanhar pequenas coisas, aqui a Cló. E eu já depois já não consigo engolir. Mas pronto, estas imagens trazem... Eu acho que o Luís era um belíssimo jogador, portanto ele começou a pensar que era o que eu podia ganhar, não? Podia ser isso, não sabemos, a Joana, nunca saberemos, eu acho que ele é um belíssimo jogador. Mas eu comecei a perceber que ele era... Porque eu achava que ele era inocente. Só no fim comecei a perceber que ele era mesmo um jogador. Muito bom jogador. Ele próprio, confesso a isso, a TV sentada e disse isso. Aprendi a ser uma pessoa melhor. Portanto, a pequena Érica, naquela primeira vez, naquela primeira casa, cresceu? Sim, muito. A nível, pronto, lá está de me passar. Claro que me passo, já disse, eu não vou prometer que não me passo, porque eu acabo sempre por discutir com alguma coisa. Mas também a Luís ali estava a dizer, não é? Porque ainda estava bem consigo, que nunca aguentaria, era a heroína da casa, por ter sofrido tantos ataques, tanta pressão, não é? Pois. E mudei um bocado, já. Claro que as pessoas, sempre que me veem entrar no reality show, vão sempre me atacar com... Sabem, se tocam no meu segredo, apesar de eu não ter problemas com ele, eu explodo. Eu explodo. E eles se tocam na minha educação, ou se tocam... Sabem, toda a gente já sabe, se me encontrar no reality show, onde é que vai tocar? Claro, já está. E tiram-me do sério. O ponto fraco já está, ou os pontos fracos, todos nós temos. Humilharam-me muito, mas esqueci e engoli. Mesmo? Esqueci, porque senão não falava com o João hoje em dia. E acho que a maior humilhação que eu passei foi mesmo naqueles primeiros dias, foi o entrar, toda aquela história, tudo aquilo que se passou. E eu queria falar, não podia falar e o João estava sempre a mandar abaixo, estava sempre a falar mal de mim e tudo. Mesmo depois de todos os outros que passaram? Não estou a falar das pessoas, estou a falar de todos os programas que passaram. Sim, já sofri a humilhação num último reality show também, portanto, os portugueses todos.